Agora, para desmontar, é o seguinte, ó, vai pegar só aqui uma chave de vira-ferro, puxar para cá, desamassar o ferro aqui, ó, de um lado, e desamassar o ferro do outro, ó, fez isso aqui, pronto, ó, tirou o grampo, fora, olha só, agora, vou mostrar para vocês, é, eu montando a caixaria, só para vocês entenderem como é que funciona o sistema em um todo, tá? É o seguinte, essa caixaria que eu vou montar aqui é da maioria das caixarias que a gente monta, que é na grossura da alvenaria, que é 9 centímetros, então eu já tenho aqui as madeiras que já estão cortadas, eu vou mostrar para vocês como fazer aqui, ó, está feita aí a caixinha magrelinha, eu vou pegar a madeira aqui, e o que eu vou fazer aqui vai ser a pregar dois preguinhos aqui, só para poder garantir que ela não saia do lugar na hora que a gente for fazer o escoramento. Pronto, apreguei um lado, agora, eu vou virar aqui, para eu apregar o outro. Pronto, geralmente, esse tipo de caixaria a gente bota ele dentro da ferragem, estila assim, ó, a gente vem com ela dentro da ferragem, montou a lateral, a gente vem com ela dentro da ferragem aqui, ó, posiciona, e aprega a tampa no local aqui, a gente monta assim, mas eu vou apregar ela aqui fora, só para dar menos trabalho e a gente ganhar um tempinho no vídeo aí, eu vou mostrar para você a demonstração do travamento. Vamos lá, que a gente vai agora para a parte mais importante. Tanto esse modelo, como qualquer outro modelo de montagem de caixaria, dá para poder fazer com esse sistema aqui, já testei, já está validado, inclusive já está aprovado. Eu vou mostrar agora, dividir para você esse nosso conhecimento de como a gente chegou até esse método aqui. Observe como é que vai funcionar a questão do travamento. Olha só, a gente bota a caixaria toda no lugar, depois vamos vir com esse ferrinho aqui, ó, a gente chega ele na espessura certinha da tábua, vou mostrar na bancada fazendo ele como é que é feito. Chega com essa travazinha aqui, ó, por dentro, e encosta aqui, ó, tá vendo? Coladinho, coladinho aqui, ó, agora a mágica toda é o que a gente faz aqui na ponta agora, vou mostrar para você. Olha só, vai posicionar o ferro aqui dessa mesma forma, aí vai chegar aqui, ó, vou até virar aqui, ó, vai chegar aqui com a chave de virar ferro, ó, pegar aqui, ó, e virar esse ferro aqui, ó. Ó, a medida que eu vou virando, ó, ele vai esticando mais ainda lá de cá, ó, observe, presta atenção, ó, ó, ó o ferro tracionando. Vou chegar do outro lado aqui também e a mesma coisa, vou apoiar aqui e agora vou tracionar aqui, ó, ó, pronto, show de bola. Agora me fala uma coisa, ficou feio essas oreonas, tudo comprida para cá, né? É porque essa caixaria eu já fiz menor. Deixa eu tirar essa para ficar mais bonitinho, mais charmoso, sabe? Ficar mais bonitinho no vídeo. Cortei para ficar mais bonitinho. Eita resenha. Ó, agora me fala uma coisa, aonde é que essa caixaria vai abrir? Aqui, utilizando a cada 40 centímetros um reforço desse daqui, dessa forma, funciona semelhante ao tirante, só que é muito mais acessível, né? A gente pode usar restos de materiais na obra e a gente fazer esse travamento, ó, que é simplesmente espetacular. Depois desse sistema aqui, nunca mais uma caixaria, ela vai... Essa caixaria simples que a gente executa aqui, de até uns 50 centímetros, nunca mais uma caixaria dessa abre, fazendo o travamento aqui. Porque é um sistema que ele... À medida que a caixaria vai forçar para cá, vai forçar para lá também, ó. Ó, aqui vai ficar encostadinho, ó. Travado. Aí a cada 40 centímetros, coloca outro. E vou colocar outro aqui, para você verificar como é que fica. Vou colocar o outro aqui embaixo, só para vocês verificar como é que é a estrutura desse metodologia. Colocar mais um aqui embaixo, ó. Lá de cá, sempre eu encosto, ó. Sempre eu deixo encostadinho, ó. Aí eu venho para o lado de cá, ó. Esse lado aqui eu venho e faço a virada aqui, ó. Tensionando. Quando eu viro aqui, ele estica mesmo. Ó. Pronto, ó. Para esse espaço dessa caixaria aqui, acho que o bacana, três pecinhas dessa aqui, tá tranquilo para poder fazer esse travamento. E é simples, né, a instalação dela. Só encostou aqui, bateu. E travou. Vou dividir a tensão, para ficar bem esticadinho. Um ferrinho fácil de virar, que é um ferro de 5 milímetros. Ó. Olha só. Tá vendo aí a estrutura? A metodologia. Bom, é, como eu costumo sempre dizer, né, eu trago essas coisas, essas inovações, essas novidades, porque é isso aqui que eu mostro para vocês, é o que eu aplico no meu dia a dia de obra. As coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, não dá bom. Aí a gente vai tentando, procura outra maneira. E como eu sempre digo, são a partir das coisas simples que a gente consegue obter excelentes resultados. Essa metodologia que a gente está utilizando aqui, ela vai proporcionar uma maior qualidade na execução das nossas vigas e pilares. E vai proporcionar uma produção bacana e a gente vai evitar retrabalho. Porque se eu tenho uma peça tracionada dessa maneira aqui, essa caixaria não vai abrir de maneira nenhuma. E se não abre, evita retrabalho de ter que estar arrumando caixaria aberta, né. Então, é uma dica valiosa que eu estou trazendo para vocês. É um sistema que nós estamos desenvolvendo. Isso aqui foi uma criação, é uma criação minha que eu fiquei imaginando como eu poderia melhorar a execução dessa atividade. E eu estou feliz com o resultado. E cada vez que eu consigo implementar algo novo no canteiro de obra, algo novo no nosso dia a dia de trabalho, eu percebo que nós não temos, não devemos colocar limite na execução das nossas atividades. Devemos sim procurar constantemente processos de melhoria para a gente ter maior qualidade, maior produção e maior conforto na execução da atividade. Então, está aí mais um sistema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Eu sei que tem gente que não dá o joinha, não é porque não quer, não é porque às vezes esquece. Não esquece de deixar o joinha, porque o seu joinha, ele é o grande patrocinador do nosso projeto. Cada vez que você deixa um joinha, o YouTube entende que é um conteúdo agradável e acaba recomendando esse vídeo nosso para milhares de outras pessoas. E sendo assim, a gente impacta a vida de várias pessoas com informações simples como essa daqui, mas que pode fazer uma grande diferença. E você que chegou no nosso canal pela primeira vez, vou tirar teu óculos. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Volte quantas vezes for necessário. E quando sentir no coração de se inscrever para ajudar a gente no projeto, de estar transmitindo conhecimento, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui! E aí, ó, que alegria. Nossa, é. Aqui é o que eu chamo cacharia de verdade. Aqui é umas orelhinhas dessa aqui. Coisa mais fofa. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...